Uma ossada encontrada no interior do Rio Grande do Sul revela em detalhes qual foi o dinossauro predador mais antigo do mundo. Olha ali! Eita! Ele não é tão grande, tem um metro e meio, um pouco mais. É mais baixo que a gente. É baixinho, mas é prapo. Ah, com certeza. Foi como topar com a arca de um tesouro perdido. De forma espantosa e maravilhosa estava um fêmur completo. O passado do planeta luziu diante dos olhos do professor. Ele gritou na época, ele falou, dinossauro aqui! O mais completo fóssil do primeiro dinossauro predador do mundo acabara de ser descoberto. Tu olha o esqueleto, parece que o bicho morreu ontem, né? Falando assim, francamente, tu consegue reconhecer cada uma das estrias onde os músculos se inseriam. Ele é o fóssil mais lindo que eu já vi na vida. Estamos em São João do Polesine, um dos nove municípios da região da Quarta Colônia, próximo a Santa Maria, no centro do Rio Grande do Sul. Encontrado aqui, nessa área aqui. Foi aqui, né? É. Mesmo com 20 anos de experiência, o paleontólogo Sérgio Cabreira não se conteve. Quando achou o animal, ele dava pulo de faceiro. Sério? Com certeza. Eu estava aqui olhando, né? Com certeza. É que ele sabia. Aquele era um bicho diferente. O dinossauro fez uma viagem dentro da rocha muito bem conservada. Não houve alterações de forma dos ossos, dos dentes. Não houve quase alterações de cor do material. Foram três anos de um cuidadoso mutirão de cientistas usando espátulas, marteletes e bisturis elétricos para remover sedimentos de rocha. A magnitude da descoberta ia sendo revelada a conta gotas. Tinha um crânio num lado e parte da perna no outro. Já era emocionante porque o crânio estava exposto, né? Toda a coluna vertebral, a pata articulada com os dedos na posição exata deles, o pescoço está seguindo, as costelas estão seguindo, a gente está tendo o animal inteiro. Depois começou a aparecer a parte do pé. Meu Deus, incrível, incrível. Até que o esqueleto completo de mais de 230 milhões de anos estava sobre a mesa. Faltava batizar o bicho. Uma surpresa que levaria o sobrenome do descobridor, Sérgio Cabreira. Eu apresento para o senhor e para todos vocês o Gnato Vórax Cabreirai. Bem... É... É muito importante para a minha carreira, um fóssil dessa magnitude e o senhor ter encontrado e eu poder trabalhar com ele. Ah, barbaridade. Estava escondendo até agora. Gnato Vórax significa mandíbulas vorazes em latim. É um dinossauro predador, né? Ele é do grupo do Zerreira Sauríde, né? E ele era um predador de topo de cadeia, que a gente chama, né? Os Zerreira Saurídeos são do período Triássico e pertencem à primeira leva de predadores que remonta à origem dos dinossauros há mais de 200 milhões de anos. De certa maneira, ele era um atestado do que viria pela frente, né? Ele é o, sem dúvida, ele é o tataravô daqueles grandes carnívoros que iriam povoar os filmes de Hollywood no futuro, né? A publicação da descoberta do ancestral do tiranossauro voltou os olhos do mundo científico internacional para o CAPA, o Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da Universidade Federal de Santa Maria. O CAPA foi criado em 2013 como reação ao comércio ilegal de material fóssil. Esse que era a nossa grande preocupação, né? Então, gente que tinha antes o material científico daqui, o pessoal vinha, as pessoas, o agricultor acabava abrindo espaço, retirava o material e levava. Gente que vocês nem sabiam quem era. Ah, não, tu sabia quem era. Tu não sabia quem era. Então, nós tínhamos que segurar isso, porque aí a destruição é grande, né? Foi então que as nove cidades da quarta colônia se juntaram, construíram o CAPA em São João do Polesine e o doaram para a universidade. Em um certo momento, nós prefeitos entendemos que se fizéssemos um laboratório, nós teríamos os fósseis sendo estudados num dos nossos municípios. E não poderia haver lugar melhor. Aqui a gente está imerso num universo científico, né? Isso aqui é um laboratório ao céu aberto. O CAPA, ele está localizado, estrategicamente, em cima de rochas que são num período triássico, né? Nesse período, o planeta Terra tinha um único supercontinente, Pangeia, onde os primeiros dinossauros surgiram e circularam livremente. O impressionante depósito de fósseis dessa época está no subsolo da quarta colônia. A gente tem rochas do triássico de diferentes momentos da história evolutiva. Então a gente consegue matar a evolução de diferentes grupos. E isso faz aqui, dos depósitos aqui do Rio Grande do Sul, um local especial para a gente estudar a origem desse grupo. São centenas de afloramentos em toda a região da quarta colônia. Esse aqui, por exemplo, fica num terreno nos fundos da prefeitura da cidade de Agudo. Às vezes, depois de uma enxurrada, o fóssil aparece quase na superfície. É o caso desse aqui, né, Leonardo? O que vocês encontraram? Exatamente. Aqui a gente tem um crânio bastante completo, que é de um animal conhecido como sinodonte. E os sinodontes, eles são os antepassados dos mamíferos. Ele está muito bem preservado, né? Então, certamente ele vai fornecer diversas informações sobre a anatomia desse animal. Um animal semelhante a esse foi uma das primeiras descobertas do capa. O Sirius gnatus. Mas não demoraria muito para o acervo aumentar. Em questão de dois anos, começou a aparecer um, dois, quatro, cinco esqueletos. Isso é super atípico. A maioria em propriedades particulares. Como é que vai, senhor? Tudo bem, obrigado, senhor. Tudo bom? O senhor que é caçador de dinossauros? É mais ou menos isso. Dilo Washroles é agricultor no município de Agudo. Onde é que foi que o senhor achou? Aonde? Ali? Ali. Mostra para a gente lá. Vamos lá ver. Vamos lá. Vamos lá ver. No caminho das vacas, ele reparou algo estranho. Nessas trilhas de gado, né? Aí a erosão, a chuva, começa a lavar, começa a desgastar a rocha e apareceu os ossos, né? O senhor viu que era osso? Sim, sim, era natural, né? Era a coisa mais natural que era moçada, né? A descoberta dele foi parar nos jornais do mundo inteiro. Foi logo depois que o Capa publicou o artigo científico descrevendo o macrocólon, o dinossauro pescoçudo. E tal se hoje estivesse no nosso meio aqui, né? Já pensou? Como é que nós íamos se divertir? Você é trancado dentro de casa. Não? É, eu acho que sim, dá. O próprio agricultor avisou o Capa porque conhecia um dos pesquisadores. O meu tio, né, ele já trabalhava lá, toda a família já sabia que eu gostava de dinossauros desde pequeno. Dessa parceria dos produtores rurais com os paleontólogos vem a maioria das descobertas. No sítio dos irmãos Buriol, foi encontrado o Buriolestes schultze, o que rendeu uma homenagem a eles. Buriolestes de Buriol, né? Buriol, nome da sua família, né? O Capa faz questão de levar os agricultores para conhecer os fósseis depois da preparação no laboratório. Meu Deus, olha que unha ele tinha. Aqui também tem a outra unha. Isso, são as duas patas, a patinha direita e esquerda. Pela primeira vez, Marquesan viu o dinossauro completo encontrado no sítio dele, o Gnatovórax. Foi a mais impactante descoberta do Capa. A tomografia do esqueleto tornou possível saber exatamente como era o predador mais antigo do mundo. Os dinossauros do Triástico viviam num ambiente de savana muito semelhante ao que é hoje o Cerrado Brasileiro. Baseado na descrição dos pesquisadores, o fantástico trouxe de volta o Gnatovórax, 233 milhões de anos depois. Aí está ele. Não era muito grande, eu tenho 1,75, ele tinha mais ou menos 1 metro e meio de altura e 3 metros de comprimento da ponta da cauda até o focinho. Era bípede, tinha os braços encurtados, mas suficientemente longos para agarrar as presas e estraçalhá-las. A cabeça grande e a boca de dentes serrilhados fazia dele o mais temido predador da época em que ele viveu. Antes dele, o dinossauro desse grupo em melhor estado era um Stauricosauros, encontrado em Santa Maria em 1936 e levado para um museu de zoologia da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, onde está até hoje. Mas faltam vários ossos, o que torna ainda mais espantoso o patrimônio científico da quarta colônia. É praticamente impossível que a ciência paleontológica internacional consiga descrever a origem dos dinossauros sem passar pelos estudos dos dinossauros do Rio Grande do Sul. A curiosidade dos moradores da região acabou turbinada com as novas descobertas. Desde picorruxos assim, a pessoas idosas, agricultores que chegam aqui assim meio se escondendo, né? E ficam fascinados e não conseguem entender como que isso tinha aqui, né? É um dinossauro carnívoro e é um dos mais antigos dinossauros do mundo. Até que um museu seja construído ao lado do capa, os paleontólogos se revezam em visitas guiadas numa amostra improvisada, provocando espanto diante de uma constatação desconcertante. É uma coisa emocionante, é antiga que a gente não verá mais vivo. Porque a emoção do conhecimento talvez seja o maior efeito que a ciência nos provoca. Eu acho que esse é o maior poder que o capa tem hoje, assim, a capacidade de poder trazer ciência, trazer cultura e trazer a importância do registro brasileiro e local para as pessoas. Legenda Adriana Zanotto